O que vocês fizeram para mudar esse cenário hoje aqui em Porto Alegre? E amanhã, se é possível, me farei estudos para ver como segue, mas não acho que seja grave E em quanto ao jogo, sabíamos que era um partido importante para nós Tínhamos que mudar o que estávamos fazendo, tínhamos que dar um plus para poder Lograr a nossa primeira vitória, acho que jogamos muito bem Hicimos o que nos pediu o mestre, e nada, muito contento O sacrifício que estávamos fazendo há muito tempo, hoje deu seu fruto E esperemos que começamos a levantar Emiliano Rigoni falando aí, Jader, ele que foi eleito craque do jogo Autor do primeiro gol, saiu no intervalo e fez questão de dar moral aos passes ao grupo Que fez ele chegar a esse gol com a equipe de São Paulo Do lado colorado, todo mundo passou, mas em silêncio, Jader Muito bem, valeu Bruno Rauper, é um momento difícil, duro, ninguém querendo se manifestar É aquele negócio de falar pouco e trabalhar bastante Afinal de contas, o momento do Inter também não é nada positivo Também é encerrado, mais um jogo que começou às 21h